Música Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Vereadores de Erechim realiza nessa data audiência pública para discutir a alteração dos padrões do vencimento dos servidores municipais e a criação de prêmio de produtividade e eficiência, PPE, que é, conforme requerimento, que solicito agora o vereador Mantovani, que está secretariando a mesa, que faça a leitura desse requerimento. Requerimento de número 80, Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo, os vereadores abaixo subscritos, regimentalmente amparados, requerem, nos termos da lei orgânica e do regimento interno, a realização de audiência pública desta Casa Legislativa para discussão dos projetos de leis executivos 208 e 209-2011, a ser realizada no dia 26 de outubro de 2011, às 18 horas e 30 minutos. O presente requerimento tem como objetivo realizar audiência pública para discussão dos projetos supracitados, que altera a redação da Lei nº 3.919, de 9 de dezembro de 2005, e que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo e estabelece o plano de carreira dos servidores e do Projeto de Lei Executivo 209, que institui o Prêmio de Produtividade e Eficiência, PPE, aos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Fazenda. Tal solicitação é oriunda de demanda de diversos representantes dos servidores municipais que questionam os referidos projetos. em reunião com os mesmos, na data de 20 de outubro, ficou acordada a realização de audiência pública com os senhores vereadores, Poder Executivo, Sindicato e Municipários. Diante do presente e justificativa, solicitamos a aprovação do presente requerimento pelo douto plenário, 21 de outubro. O requerimento foi subscrito por todos os vereadores, sendo eles, César Augusto Caldar, Carlos Antônio Zanini, José Rodolfo Mantovani, Marcelo de Molinera, Vânia Isabel Ismaelto Miola, Jaime Basso, Sérgio Alves Bento, José da Cruz, Lucas Roberto Falina e Hernani Mário Coelho Mello. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui representando o Executivo Municipal? Alguém representando o Sindicato? Simi? Bom, solicito então o ofício, vereador Mantovani, que leia o ofício enviado pela vice-prefeita em exercício, solicitando a retirada dos dois projetos. Excelentíssimo vereador Marcelo de Molinera, presidente do Poder Legislativo, assunto retirada dos projetos de lei 208, 209, 2011. Senhor presidente, solicitamos a retirada do projeto de lei 208, que altera a redação da lei 3919, de dezembro de 2005, que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo e estabelece o plano de carreira dos servidores, e do projeto de lei número 209, que institui o prêmio de produtividade e eficiência aos servidores efetivos da Secretaria Municipal da Fazenda. A presente solicitação se faz necessária frente às manifestações ocorridas dentre as categorias funcionais, em razão de ambos os projetos apresentados, sendo que as propostas serão novamente debatidas e explicitadas no âmbito da administração municipal, juntamente com o sindicato dos municipais de Erechim, para o fim de eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Externando o nosso apreço, subscrevemos-nos, segue a assinatura da senhora Ana Lúcia Silveira de Oliveira, prefeita municipal em exercício na data de 25 de outubro de 2011. Obrigado, vereador. Para nós termos uma... A princípio era para nós deixar o espaço aberto, alguém do executivo quisesse se manifestar, posteriormente do sindicato, do CIMI, como não há nenhum dos dois presentes com representantes. Então, nós vamos colocar a palavra aberta a todos que quiserem se manifestar e para debatermos os dois projetos. E cabe salientar que essa audiência pública foi convocada com base nesses dois projetos. A retirada deles, e bem como o ofício da vice-prefeita, tem exercício no cargo de prefeita, não tira o direito de nós realizarmos essa audiência pública porque a gente já sabe o conteúdo. E pelo ofício está dizendo que só vai retirar para melhor discussão para, posteriormente, retornar à Câmara de Vereadores. Então, não impede que se realize essa audiência pública. Nós vimos diversas manifestações dizendo que não ia se realizar essa audiência pública. Espero que isso não aconteceu, porque é um poder interferindo no outro. E os poderes são independentes. Então, coloco como inscrição para se manifestar neste momento a primeira inscrição já feita pela Alina. Fique à vontade, solicitou também para utilizar o telão. Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Alina, eu sou engenheira agrônoma da Secretaria do Meio Ambiente. e nós queremos agradecer muito a presença de todos aqui, não só nessa reunião, como em várias que a gente já teve. Agradecer muito à Câmara de Vereadores, que vem nos auxiliando. E a nossa intenção aqui não é somente falar desses dois projetos de lei que indignaram o funcionalismo, e sim falar de uma coisa muito maior, que é o plano de carreira do município. Então, os dois objetivos dessa reunião são a criação do plano de carreira efetivamente do município e os dois projetos de lei, então, 208 e 209 de 2011. A pior forma de desigualdade é tentar fazer duas coisas iguais serem diferentes. Então, pessoal, baseado, a gente se baseou muito em legislação, né? Então, baseado na Constituição Federal, o artigo 5º, então, fala que todos são iguais perante a lei, né? O artigo amplamente conhecido por todos. Então, é baseado nisso que a gente vai fazer as nossas explanações. O artigo 39, então, fala da competência dos municípios e que a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios instituirão um regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura e as peculiaridades dos cargos. Então, alguns conceitos básicos que a gente precisa saber para poder estar entendendo o que é o plano de carreira nessa noite. Então, são igualdade de condições, é o que a gente fala. Então, isonomia, no dicionário, se vocês forem pegar, isonomia é os que são governados pelas mesmas leis. Temos igualdade civil e política e igualdade perante a lei. A isonomia salarial, então, é aquele servidor que exerce mesmo a função, tem atribuições e, então, ele deve ser remunerado de forma igual. Para que a isonomia seja efetivada, há necessidade de implantação de um plano de carreira condizente com a realidade do município. Então, um pouco do histórico do que a gente vem vivenciando. Para quem tem um pouco mais de três anos de prefeitura, sabe como é difícil e como a gente vem lutando há tantos anos para ter alguns direitos. Então, ainda nós não temos um plano de carreira. A gente tem alguns benefícios, que é uma anuidade, uma mudança de classe, mas a gente não tem efetivamente um plano de carreira. Então, pessoal, não é uma discussão política, como tem aparecido na mídia, que o nosso movimento tem cunho político, não é nada disso. Porque quem tem um pouco mais de três anos de prefeitura sabe que há muitos anos vem se fazendo esse tipo de distinção salarial, distinção entre categorias. Então, infelizmente, com a divina desses dois, projetos de lei foi que o pessoal se revoltou mesmo, e aí agora nós queremos, nós estamos exigindo um plano de carreira. Então, alguns exemplos das inconsistências que existem no município até hoje. Visitadores do programa Primeira Infância Melhor. O concurso exigiu a necessidade de cursos superiores ao magistério, entretanto, existem no município outros cargos que exigem o mesmo nível de escolaridade com padrão salarial superior. Auxiliar Executivo e Auxiliar de Assistente Social. Cargos em extinção exercem funções semelhantes aos do Agente Executivo Especializado, entretanto, passam para os respectivos padrões 6 e 7, com valores salariais inferiores ao padrão 11, que é do Agente Executivo Especializado. Motoristas de Veículo Leve. Conforme o projeto de lei 208, os motoristas de veículo leve passam ao padrão 8 e os demais, que são os motoristas de caminhão e transporte escolar, ao padrão 9. Sendo que os primeiros, os últimos mantêm vantagens financeiras maiores que os primeiros. Então, o pessoal do padrão 9 ganha a hora de equipamento e o pessoal do padrão 8, que transporta pessoas, vidas, que pega trânsito, que está e não tem direito a ganhar essa hora de equipamento. Agente Executivo Especializado. Esse cargo possui em suas atribuições a execução e coordenação de tarefas de apoio técnico-administrativo e, em muitas situações, exercem atividades que requerem responsabilidade e dedicação extrema pela reduzida quantidade de funcionários. Arquitetos, engenheiros e demais servidores que emitem a ART. Para quem não sabe, a ART é a anotação de responsabilidade técnica. Qualquer obra que seja feita tem que vir acompanhada de um documento assinado pelo profissional que está realizando aquela obra. Então, essas categorias são as únicas que emitem essa anotação de responsabilidade técnica. E, hoje, não só os arquitetos e os engenheiros, como os outros níveis superiores, eles recebem dois padrões a menos do que os advogados, que, em 2004, foi feita a lei. Então, eles estariam passando hoje para o padrão 21. Fiscais. Então, de modo geral, existem vários segmentos de fiscalização na Prefeitura. Então, respeitando-se as prerrogativas funcionais de cada fiscal, embora são específicas, mas elas são muito semelhantes e, em muitos casos, elas são idênticas. E têm todos o mesmo fim, que é a fiscalização. Então, são eles. O agente de fiscalização fazendário, hoje é padrão 16. O fiscal sanitário e ambiental, padrão 14. Agente fiscal de urbanismo, padrão 14. Agente fiscal de transporte de passageiros, padrão 7, com 36 horas, me parece. Agente fiscal de defesa do consumidor, padrão 14. Então, pessoal, o que é o plano de carreira? É um documento, então, que é passado pela Câmara de Vereadores, um documento oficial, que prevê o crescimento profissional da pessoa dentro da empresa pública, no nosso caso, a Prefeitura. Então, isso inclui gratificações, promoções e vários outros benefícios que são fornecidos ao servidor. Pelo tempo de serviço, existem critérios para que a pessoa receba tempo de serviço e o desempenho dentro da empresa. O plano de carreira é o caminho mais rápido para chegar ao sucesso profissional, ao mesmo tempo que, para a empresa, diminui riscos, diminui a rotatividade de funcionários, aumenta a produtividade, aumenta a qualidade dos serviços e os ganhos financeiros. O funcionário que tem um plano de carreira é mais focado nos seus objetivos. Ele age mais rápido, é mais dedicado, busca maior conhecimento, trabalha melhor em equipe e tem melhor qualidade. Quando um funcionário tem um plano de carreira e não recebe apoio da empresa, a empresa corre o risco de perdê-lo ou de ter um serviço de péssima qualidade. Então, é muito importante que a empresa também tenha estrutura para acompanhar esse plano de carreira. Então, o que a gente não quer mais tolerar e não quer mais que aconteça é alguns aumentos, alguns aumentos de padrões para alguns servidores, poucos, em detrimento dos demais. Então, aqui são as várias vantagens do plano de carreira, contribuir com o crescimento dos servidores, obter níveis mais elevados de qualidade e produtividade, motivar os servidores, encorajar na exploração de suas capacidades, ascensão profissional, integração na prefeitura, criar condições para que servidores atinjam seus objetivos profissionais em consonância com os objetivos da prefeitura, estabelecer trajetórias de carreira. Então, como é que se elabora esse plano? Se elabora esse plano, hoje, modernamente falando, não só pensando no crescimento profissional, crescimento financeiro, sempre pensando que existe uma pessoa e por trás da pessoa existe a família, existe a comunidade e existe ela própria. Então, sobre o projeto de lei 209, ele foi retirado, a gente sabe que foi retirado, mas a gente queria fazer algumas observações. Então, nós, servidores, achamos que esse projeto deveria ter sido aberto a todos os servidores, discutido amplamente com os servidores, e não ter sido dada essa gratificação, vamos dizer assim, para meia dúzia de pessoas. Mais uma vez na história, projetos para beneficiar apenas poucas pessoas chegam ao legislativo sem o conhecimento do coletivo. Sobre o 208, então. O 208 visa o aumento de um padrão para todos os servidores, o que é uma coisa muito boa. Nós queremos esse aumento de um padrão. Porém, mantém ou aumenta diferenças salariais gritantes entre algumas categorias e cria padrões novos para poucos. Então, o que é que nós sugerimos do 208? Que sejam reclassificados os padrões, que é o que a gente está falando do plano de carreira, para que todos os fiscais sejam fiscais, para que todos os agentes sejam agentes, os níveis superiores sejam níveis superiores, que todos possam receber. E aí as diferenças é que vêm depois, salubridade, periculosidade, etc., isso conforme a lei. Então, nós queremos que sejam revistos os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º e que os demais artigos sejam vetados para, posteriormente, serem reanalisados. Então, nós estamos estipulando um prazo até fevereiro de 2012, até porque, a partir de março, não é possível mais fornecer aumento para o funcionalismo, estamos em ano eleitoral. Portanto, de acordo, então, com o artigo 39 da Constituição Federal, nós queremos um plano de carreira que seja colocado em prática em até 90 dias, implantando, assim, a isonomia salarial. Então, baseado na avaliação da natureza, grau de responsabilidade, requisitos para a investidura do cargo, complexidade e peculiaridade dos cargos, obedecendo princípios de legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Então, para isso, nós queremos montar um grupo de pessoas para que eles possam pensar no plano, sendo um de cada categoria, um de cada classe, de preferência o pessoal mais antigo, né? Nós queremos ter a participação de pessoas especializadas em direito público, em direito trabalhista, e queremos ter a participação, sim, do governo. Queremos exercer o direito de reivindicar por tudo aquilo que acreditamos e achamos justo sem precisarmos nos acovardar. Então, como mensagem final, não acredite em algo simplesmente porque você ouviu. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Ou simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos. Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração. mas depois de muita análise e observação, se você vê que algo concorda com a razão e que conduz ao bem e ao benefício de todos, aceite e viva. Bom, coloco à disposição se tem mais alguém que queira se manifestar. Inscrição. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Cláudia Pires, assistente social da Secretaria de Segurança Pública. faço parte dessa comissão que tem 54 pessoas de diversas categorias. Como a Lina falou, deixou bem claro que nós não estamos excluindo. O que nós queremos é a isonomia salarial e a igualdade para todos dentro de suas categorias. Não estamos em momento nenhum fazendo enfrentamento com o sindicato, com o CIMI. Muito pelo contrário. Porém, o CIMI, ao nosso ver, ele não tem mais moral para nos representar. Por que isso? Porque ele faz acordo com o governo sem passar por nós. Andou circulando um e-mail dizendo que houve acordo, que sentaram e conversaram com as categorias. Isso não é verdadeiro. Nós estivemos, sim, conversando com o CIMI, mas sentimos muita repulsa por parte do sindicato. Não só naquele momento como agora. E a gente vê nesse momento, inclusive com o e-mail passando em nome do sindicato, dizendo para não participarem que não haverá mais a audiência, não haveria mais a audiência pública. Volto a dizer que não temos intenção em tomar lugar de ninguém, não temos intenção de substituir o sindicato. Nós queremos, sim, que ele se renove, que ele se fortaleça para que ele possa, junto conosco, fazer essa luta pelo servidor, as nossas reivindicações e, com isso, nós possamos valorizar e qualificar os funcionários públicos. Por que foi criada essa comissão? Essa comissão foi criada justamente por isso. As pessoas estavam infelizes, estavam angustiadas e desmotivadas. E, sendo assim, nos procuraram. No início, nós tínhamos nos reunido para organizar essa manifestação em relação ao padrão 18. Porque, desde 98, que foi o ano que eu entrei na prefeitura, acho que eu sou uma das mais antigas de concurso, todos tinham, de nível superior, tinham o mesmo nível. Posteriormente, conforme acordos individuais, é isso que a gente não tolera e não quer. Porque a gente quer que esse acordo seja coletivo conforme a categoria. Isso é isonomia salarial. Para que não fique essa disparidade, nós temos umas tabelas que a gente vê a diferença. É ilegal? Não é. A lei não é ilegal. Ela dá um percentual nesse reenquadramento. Mas ele faz essa diferença tão grande exatamente porque os padrões estão muito diferenciados. Tem padrões que vão receber um aumento de 80 e pouco, de 60 e pouco, enquanto outros vão para um valor muito maior. Nós queremos deixar muito claro que nós não temos absolutamente nada contra nossos colegas que são advogados e que querem uma nova nomenclatura como procuradores. Não queremos... Depois vocês terão tempo para falar, tá? Nós não queremos, não temos nada contra nossos colegas que são do controle interno ou de outras categorias que aparecem lá como novo e que a gente não sabe quem é. Mas a gente questiona a lei também porque algumas categorias não aparecem como merendeiros e outros profissionais. Por quê? Bom, a justificativa de alguns era de que o orçamento seria para o ano que vem, então não apareceria naquele momento na lei. Isso não é... não foi formalizado, isso foram comentários que a gente ouviu. Porém, o que nós pensamos como comissão? Bom, de algumas categorias desaparecem. Então, nós estamos querendo essa renegociação e que ela seja urgente. Não queremos de hipótese nenhuma retirar direitos que são dos funcionários, como, por exemplo, andaram hoje mesmo em alguns setores, a gente sabe, né? E quem quiser colocar, porque como a gente colocou ali no nosso textinho, a gente não pode falar o que a gente não ouviu, eu falo do que eu sei, e do que eu vi e do que eu passei. Bom, andaram dizendo que nós estávamos, a comissão estaria contra o pessoal do Parque de Máquinas. Não é verdade, muito pelo contrário, a gente viu até o salário do borracheiro que é vergonhoso. Não temos absolutamente nada contra, tanto é que é por isso que nós estamos aqui. Não sei quem não está, porque a gente não pode falar, mas nós queremos sim que eles continuem ganhando a hora caminhão, a hora não sei o que lá, porém, que os nossos colegas, que também são motoristas, cheguem ao padrão deles. Isso é isonomia. É isso que nós queremos, que aqueles que são do mesmo padrão, eles sejam valorizados também e que não tenha mais acordos individuais, tá? com categoria A, B, C, para que ela receba, porque, inclusive, este ano nós tivemos várias categorias que fizeram negociações individuais e hoje estão reclamando. Por quê? Porque essas negociações, elas são políticas. Elas não fortalecem em nada e nem acrescentam na vida do funcionalismo. Hoje nós temos funcionários desmotivados, sem vontade de trabalhar, revoltados, e isso é muito grave. Sabemos que o nosso prefeito municipal, com toda certeza, vai nos ouvir. Ele estava viajando, eu soube que ele retornou agora há pouco tempo, eu tenho certeza que ele vai nos ouvir e não queremos mais que o sindicato vá conversar com ninguém sozinho, porque nós queremos que esta comissão, que ela é aberta a todos que aqui estão e a todos os funcionários, que esteja junto, porque nós não vamos mais admitir que intimidem nossos colegas. Muito obrigada. Mais alguém quer se manifestar? A palavra está aberta. Boa noite a todos. Eu estou aqui representando uma categoria que até então não é nem conhecida pela maioria de vocês, que é os visitadores do PIN, do Primeira Infância Melhor, não sei se aqui todos conhecem, já ouviram falar. A gente, eu e minhas colegas estamos aqui para reivindicar, então, o seguinte... Só o teu nome. Elisa. Elisa. Ah, sim. O seguinte, nós, no concurso público, nos foi exigido escolaridade nível magistério ou ensino superior em andamento, em vários cursos em andamento, enfim. E nosso salário, ele é inferior ao de muitas pessoas que têm ensino fundamental. Então, a gente também gostaria dessa isonomia salarial, nós gostaríamos também de estarmos enquadrados dentro desses padrões, porque a gente recebeu a folha, o nosso nome nem consta na folha de aumento ali. Então, a gente está aqui tentando também que vocês nos ouçam e vocês saibam que a gente existe. O que é o PIN? Não sei se todos sabem, eu vou falar bem rapidamente. Ele é um programa que ele integra a política do governo do Estado do Rio Grande do Sul. E esse programa, ele é voltado para o desenvolvimento pleno das capacidades físicas e intelectuais, sociais e emocionais do ser humano, tendo como eixo de sustentação a comunidade, a família e a intersetorialidade. O objetivo, então, do PIN é orientar as famílias para promover o desenvolvimento integral de suas crianças da gestação até os seis anos de idade. O que a gente faz? A gente trabalha em área onde tem bastante vulnerabilidade social, a gente atende crianças que realmente precisam estabelecer um vínculo maior entre o pai, a mãe e criança, onde elas realmente estão em riscos e nós estamos ali inseridos dentro do domicílio dessas pessoas. Então, nós gostaríamos de estar sendo reconhecidos por isso e que o nosso trabalho fosse valorizado. Obrigada. mais alguém? Está à disposição. Boa noite a todos. Me chamo o Célio, sou eletricista em manutenção e execução da Secretaria Municipal de Educação. Quando soube, deixando aqui esclarecer a todos, realmente essa nossa comissão não tem cunho político, ao contrário do que muitos falam e justificam esse movimento como um movimento de cunho político. Tanto é que eu ponho o meu nome à disposição se vocês quiserem. Consultem. O meu nome eu tenho certeza que vocês podem consultar e jamais terá ligação com nenhum partido. Na atualidade não tem nenhuma ligação com o partido. Vocês podem consultar. E eu vim aqui justamente defender, muitos poderiam dizer por que eu estou defendendo e muitos me questionaram ainda nesse movimento porque o meu nome foi muitas vezes citado como sendo uma pessoa que estava revolucionando e eu não estou revolucionando, estou só reivindicando os meus colegas, apoiando o movimento, reivindicando aqueles que não têm voz e que muitas vezes são muitas vezes por pressionados não têm voz para reivindicar. em nome deles é que eu vim falar, em nome deles é que eu me pus à disposição junto ao grupo a trabalhar e aquilo que eu falei, quem me conhece, todos que me conhecem aqui na prefeitura sabem que eu sou muito mais de ouvir do que falar, só que nesse momento chegou a um ponto que é gritante, a todos os funcionários é gritante. Como disse, temos várias disparidades entre várias classes e eu vim junto com a comissão convocar os meus colegas que aqui me conhecem para que nós nos unimos, para que seja um plano justo que se tenha a prefeitura ou a administração juntamente com o CIMI que foi o que nos puseram que houveram reuniões. Eu discordo e conversando com muitos dos nossos colegas os senhores vão saber que realmente é verdade não houve essas reuniões essas reuniões foram com pequenos grupos isolados e que foram procurar o CIMI para defender é isso que nós queremos que parem esse movimento de particularidade que o CIMI tenha coragem de defender todos com igualdade e isonomia que é o que está faltando uma igualdade e isonomia para a defesa. Por isso nós provamos esse documento que eu gostaria de todos os presentes que é o documento que nós estamos pedindo reivindicando ao senhor prefeito como aos demais vereadores para que analisem e que juntos nós possamos conversar junto com o CIMI com a comissão que é essa comissão que hoje se faz presente para debater e que teve a coragem de vir aqui debater com os funcionários esclarecer a nossa visão porque eu creio que faltou para muitos coragem para vir aqui é uma coisa simples vir aqui conversar explicar quais foram os motivos porque o projeto foi como foi feito eu tive uma explicação pessoal particular me deram uma explicação para mim particularmente mas eu gostaria que todos os meus colegas também ouvissem a mesma explicação que eu tive e por isso que eu estou aqui junto pedindo que aqueles que são presentes que são favoráveis a esse movimento que possam que assinem tem aqui o documento que será entregue ao nosso prefeito e ao presidente da câmara para que com carinho seja refletido e que nós consigamos o nosso objetivo maior que é a isonomia entre os colegas que nós podíamos ter o diálogo a conversa com todo mundo é isso que os funcionários da prefeitura municipal de Erechim querem a conversa que era um diálogo que não vem ocorrendo de forma franca prova disso são os e-mails que foram recebidos ainda essa tarde lamento que de repente de repente pode-se até a tela usando não estou aqui justificando pode-se até a tela usando o nome das pessoas mas lamento que tenha pessoas que usem essa atitude e tentam tirar a legitimidade desse movimento então em nome disso em nome dos demais colegas eu peço a todos vocês que me conhecem que conhecem os presentes aqui sabem que não estaríamos aqui para falar se não fosse realmente uma situação séria se não estivéssemos aqui acreditando principalmente acreditando nesse movimento nesse projeto que só quer a isonomia de todos a defesa de todos com igualdade é isso que nós teremos igualdade para todos a clareza que todos os fatos quando se façam se façam com clareza porque tive informações também e gostaria que houve reuniões em que usaram que fomos convidados de maneira alguma fomos convidados para conversar a comissão estaríamos sempre dispostos eu principalmente estaria à disposição para conversar e saudar qualquer dúvida que as pessoas tivessem então por isso fica aqui meu manifesto e gostaria que todos que concordam com essa audiência com o nosso pedido pedindo que o prefeito com os vereadores que eles revisem o carinho e que esse plano seja realmente implantado em 90 dias se faça um estudo que se apresente quem sabe daqui a 90 dias porque eu creio que todos os servidores não se importarão em esse esse aumento que seria votado enfim seja dado uma pausa nesse projeto e que ele seja realmente discutido com todo mundo nós queremos uma discussão com todas as categorias que venha um projeto que esse projeto seja apresentado tanto pelo CIMI quanto pela administração que ele veja contemplando todas as categorias coisas que hoje não acontecem e isso está quem puder ver o documento público ele é público pode baixar vai ver que o que estamos falando é verdade não contemplam todas as categorias por mais que eu entenda que estejam negociando que foi a justificativa que me deram que não contemplam todas as categorias porque estão estão negociando até o final de fevereiro é isso que nós como funcionários não queremos que se negociem em partes que negociem nós queremos um projeto que venha por todo por completo não pela metade muito obrigado e peço a todos os colegas que possam assinar essa justificativa obrigado vamos deixar a documentação ali na frente e quem for favorável ou se vocês acharem que a gente deve passar para vocês darem uma olhada tá vocês olham é o mesmo conteúdo que está naquele material que a Nina forneceu ali para vocês visualizarem então quem for favorável por favor assina e nós vamos deixar ali na frente tá mais alguém que queira se manifestar então qualquer pessoa que esteja aqui presente pode se manifestar se não houve esse entendimento se não tem mais ninguém que queira se manifestar então eu abro a palavra aos vereadores com a palavra o vereador Mantovani bem cumprimentar de pronto a todos que se fazem presentes nessa audiência pública que é fruto de uma reivindicação dos servidores públicos municipais em reunião no dia 20 20 desse mês semana passada que tinham esta necessidade entendiam eles ser necessários virem até aqui e colocarem algumas das suas dificuldades colocarem algumas das suas agonias colocarem enfim algumas das suas preocupações no que diz respeito às questões de remuneração que diz respeito às questões de estabelecimento de determinadas condutas de remuneração na prefeitura municipal e que no entendimento desses funcionários e não só desses funcionários em alguns casos inclusive de boa parte da comunidade estavam em desacordo do que se propunha a uma gestão de pessoal adequada a uma gestão de pessoal isonômica é muito importante que se coloque também e se reforce algumas das declarações feitas aqui hoje o movimento apesar de estar presidente e senhores vereadores vereador Carlinhos vereador Hernani aqui na câmara de vereadores por estar sendo discutido e debatido aqui o movimento não precisa ter necessariamente caráter político político partidário político de bandeira o caráter que ele tem e pode e deve ter é o caráter de política político administrativo de política de gestão de pessoal política de gestão de grupo e isso não é nada desabonador a qualquer iniciativa importante que se diga isso e esses vereadores não poderia ser diferente nós estamos aqui para ouvir as necessidades da comunidade a câmara de vereadores é uma caixa de ressonância aqui se ouve tanto os elogios tanto as constatações como também as reclamações e as angústias da comunidade portanto nada mais justo que a gente estivesse aqui ouvindo também é importante salientar que as reivindicações colocadas pela categoria são absolutamente justas não é difícil de concluir-se isso basta olhar com isenção o que está sendo solicitado o que está sendo pedido o estabelecimento de um plano de carreira municipal senhoras e senhores é algo de reivindicação uma reivindicação é um desejo dos funcionários de longa data não é uma reivindicação dos funcionários especificamente do governo atual é importante que se diga isso que se tenha isenção de dizer isso é um desejo é uma necessidade imperiosa que vem pelos tempos presidente Erechim tem 93 anos não tem um plano de carreira ou seja muitos passaram pela gestão do município e por algum motivo não o puderam fazer temos agora uma gestão no município que tem que responder por isso precisa pensar por isso não é possível continuar se empurrando isso para frente de barrigo então é importante que se diga que o movimento ou que a presença pelo menos de minha parte falo por mim e meus companheiros depois certamente falarão por eles não tem o intuito de atacar o governo de defender não tem o intuito de procurar em conjunto com os senhores construir uma solução para essa questão que de longa data já acontece no nosso município mas que precisa ser enfrentada como tantas demandas grandes já foram enfrentadas esta é mais uma demanda grande que precisa ser enfrentada portanto é justo o pleito dos servidores do município de Erechim e por ser justo cabe a nós defendê-lo nós precisamos sim que o poder executivo em conjunto com a representatividade real dos funcionários dessa casa desse município da prefeitura construam esse plano de carreira municipal de minha parte não há dúvida nenhuma sou parceiro e apoiador desse movimento e ao reconhecer que este é um pedido que de longa data vem tramitando na casa me parece que com isso me exento de qualquer manobra de qualquer eventual entendimento político porque reconheço que isto é algo que precisa ser feito e que já deveria ter sido iniciada a sua aplicação e que tem que ser enfrentado agora não há outra alternativa também quero fazer uma manifestação a respeito da questão das representatividades senhor presidente hoje durante o dia em especial no período da tarde telefone do meu gabinete não parou foram dezenas de telefonemas dando conta de pressão de chefias pressão de 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 pessoas com mando dentro do governo pressionando assustando ameaçando funcionários para que não viessem até aqui acompanhar essa audiência pública foram dezenas de telefonemas por meu gabinete de pessoas que se identificaram não é anônimo pessoas que disseram eu sou fulano de tal trabalho em tal lugar vereador estou lhe dizendo isso inclusive com gravações autorizaram a fazer e-mails chegando de diversos setores do governo dando conta de que a audiência pública não aconteceria que não era para comparecer como tem aqui em minhas mãos vários e-mails me surpreendeu de forma negativa vereador o sim o sindicato que deveria proteger que deveria estar ao lado caminhando lado a lado dos servidores disparando e-mails para os setores da administração pública informando que não há mais audiência pública que não era para vir um absurdo essa questão da representatividade e não estar aqui presente hoje me parece que assina um atestado de realmente descaso no mínimo por favor não não eu gostaria de pedir que manifestações não fossem feitas para parte nenhuma para que não haja mas é uma manifestação do sim infelizmente de descaso com a categoria que deveria representar eu não tenho outra opinião e outra posição a dar e nunca me furtei de dar as minhas opiniões o meu pensamento as minhas reflexões a respeito de nada como inclusive fiz a respeito dos dois projetos publicamente e que é de conhecimento de todos e quero por fim cumprimentar a todos que tiveram a coragem de efetivamente estar aqui presentes lutando pelo seu para estabelecer um direito lutando para estabelecer uma negociação e isso é extremamente positivo porque todos aqui estão desarmados as pessoas querem estabelecer o diálogo e construir junto com o governo de Erechim o que é importante é salutar e de minha parte terão todo e total apoio parabéns a todos vocês e quero recomendar se me permitam usar a palavra recomendar que esse movimento continue unido forte coeso mas que continue assim organizado pacífico e pautado pela verdade nada mais do que a verdade e assim eu não tenho dúvida que nós vamos chegar a um bom termo que é o que todos aqui esperam obrigado vereador só para deixar bem claro que sexta-feira recebi a visita da presidente do CIMI onde foi me entregue uma nota de repúdio e desclarecimento no qual ela foi convidada e falou que se faria presente hoje na audiência pública e concordou com a audiência pública também não está aqui né não 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 está presente mas foi ela foi convidada o CIMI em nome da presidente só para deixar claro bom eu acho que está bem bem claro os objetivos das pessoas que estão aqui presentes e nós como poder público temos que abrir essa casa justamente é uma casa de discussão de vermos ninguém é a favor ou quando nós estamos agora neste momento analisando as propostas analisando o que os servidores pensam e se deixou muito bem claro nas explanações que tiveram aqui hoje dentro do poder legislativo o posicionamento de grande parte dos servidores públicos municipal acredito também que por parte do poder executivo já se deu um sinal na retirada desses projetos que ele quer conversar e quer negociar se talvez tenho certeza que foi com a maior das boas intenções na hora de apresentar esses projetos houve um recuo do governo do poder executivo municipal e já surtiu efeito então o movimento de vocês tenho certeza que nos próximos dias o poder executivo municipal se manifestará em favor dessas ações e escutará a todos vocês aqui e nós como representante do povo tem todos os partidos aqui representados entraremos em discussão e vindo um novo projeto que pode ter certeza vai estar tenho certeza que virá a contento ou pelo menos tentar ter o contento da grande maioria vereador carlinhos presidente marcelo vereador mantobani quero dar uma boa noite a todos que estão aqui presentes nesta casa parabenizar aqui algumas palavras colocadas pelo célio conheço tive a oportunidade de trabalhar juntamente ao parque de máquinas sei que é muito mais de ouvir do que falar mas fez umas colocações muito bem feitas na nossa tribuna e falar a todos vocês que estão aqui nesta noite que este vereador também é parceiro de vocês eu acho que ninguém de vocês que está aqui ou está trabalhando na casa hoje no município é por uma questão política ou é por indicação ou é por favor alguém eu acho que se vocês todos estão trabalhando no município é pela capacidade de cada um de vocês vocês brigaram vocês estudaram e vocês conquistaram esse espaço então eu acho que deve ser respeitado então eu quero falar em nome deste vereador vamos sim vamos ouvir vamos esperar voltar esse projeto do governo a qual foi retirado ontem e com certeza iremos optar para que seja o que seja melhor para todos num conjunto total não para apenas meia dúzia de funcionários eu acho que todos têm o direito e nós estamos aí para ouvir vocês a casa está aberta e com certeza iremos aprovar o que for de melhor e aproveitando o espaço aqui também quero aproveitar para parabenizar cada um de vocês pelo dia 28 de sexta-feira que é o dia do funcionário público um parabéns de coração a todos vocês até porque falo com alegria tive o prazer e alegria de trabalhar oito anos junto à prefeitura a qual conheço a maioria de vocês que estão aqui hoje e é com muito orgulho parabéns a todos vocês uma boa noite então para darmos encaminhamento essa audiência pública gostaria como foi bem explanado pela Aline e que seguiu nas outras reivindicações nós estamos formalizando um documento com tudo que foi dito aqui e vai ser enviado ao poder executivo esse documento com todas as solicitações de vocês e também nós como Câmara Municipal se colocamos à disposição para intermediar qualquer processo entre o poder executivo e legislativo nós estamos à disposição de todos vocês para qualquer encaminhamento nesse sentido e por favor se houver eu acredito que não vai haver mas se houver qualquer coação de qualquer pessoa de vocês venham até nós e pode ser certeza que nós vamos agir com tomar as providências necessárias então eu acho que o encaminhamento é esse coloco à disposição da comissão que se formou para nós fazermos esse intercâmbio com o poder executivo municipal e assim que chegar depois de todas as negociações que eu acredito que vai haver nós podemos até discutir novamente o projeto que vai retornar à Câmara Municipal então tenho a todos uma boa noite muito obrigado agradeço Obrigada.